Armei o marapuca pra pegar fogo de paia Tão mesmo de machão quando vem rabo de saia Cuidado playboy, playboy cuidado Aqui é John Carrere, meu pai é rei do gado Vem com tal de quer me ver, vem com tal de quer me amar Se nessa casa tem goteira, então deixa o trem pingar Aqui você não brinca, mas bate é pra achar Vai ter que respeitar a majestade, eu sabia Não aguento não, não aceito não Casar com mulher bruta tem que saber modão Não aceito não, seja nossa ou seja sua Armei tem que ter violão E cantar boate azul Não aguento não, não aceito não Casar com mulher bruta tem que saber modão Não aceito não, seja norte ou seja sua Pra mim tem que ter violão E cantar boate azul Nesse mundo moderno Casar com mulher bruta tem que ter violão Casar com mulher bruta tem que saber modão Não aceito não, não aceito não, não aceito não Seja nosso ou seja sua E cantar com mulher bruta tem que ter violão